Vou mostrar o troféu de primeiro lugar Na etapa da Manolo Segundo lugar Quem será que linda que fosse no lugar? Cegueira! Representante do Cegueira Vai, Viva! 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 Bate palma! Bate palma aí! Fãs, né? Sete, terceiro lugar A linha daquela mulher ali Recebeu a vinhação Até o momento de sete Vem, né? 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 A brincadeira, pra brincar entre a gente Eu faço grande telefone, eu faço grande O catorco de ajuda de agírdia A brincadeira, pra brincar entre a gente Ela é o 두 diferencial, ela é o passe Eu sou muito bem, eu sou muito bem Ele fiques como opre Dimitri Eu vi a boca, e eu tava lá Eu via no carro, eu tava lá por ele Se pegando na terra dos manas Então eu tava parando Pulae, pulae, pulae Pulae, pulae Pulae, pulae Pulae, pulae, pulae Maravilha, pulae Pulae, pulae Maravilha, pulae Pulae, pulae, pulae Pulae, pulae Maravilha, pulae Vou trabalhar Meu é que vem Se eu sigo, quando eu voltar No mar Com peixe e pó Eu vou trazer Meus companheiros também Maravilha, pulae Viu, adê, pulae Pulae Visão Graval Doubada Múом Sim Si Amém. 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 Amém.